Seu nome? Márcia Regina Rodrigues Bicho Profissão e instituição que trabalha? Terapeuta ocupacional, Serviço Integrado de Saúde, Dona Maria Modesto Travo e Capes E qual a importância desse trabalho para você? A importância é o respeito pela saúde mental do indivíduo, evitando a hospitalização desnecessária Que às vezes acaba sendo institucionalizado desnecessariamente Estamos chegando perto do dia da luta antimanicomial, gostaria de deixar uma mensagem? Sim, peço assim, o respeito pelas neuroses do outro como se fosse a sua dor Vamos respeitar a dor do outro Mas eu acho que não se põe E aí